E aí galera, beleza? Aqui é o Miles com mais um vídeo para o canal e bem galera, estamos aqui no Call of Duty Black Ops E cara, estou aqui jogando, fazendo essa gameplay ao vivo para vocês em 60 fps No que mais poderia ser melhor, para ver como é que fica Pô, eu queria ser só minha... Ah, vou poder usar minha famaça, aí sim, ó que beleza Me diz que isso é uma coisa linda Pô, assistência Se eu me sentir mal aqui, eu vou colocar o mouse, mas vamos primeiro tentar descontrole Pô, deu para matar alguém Toma ele É, está ruim aqui dentro, aqui dentro o negócio não é bacana Aaaaaaah Eu devia ter colocado uma Claymore O mal da famaça é que ela sobe muito É, morri Acho que nesse quesito, jogar com o mouse seria bem melhor Não com o teclado, mas com o mouse, seria bem melhor É, complexo de jogação Tem gente aqui em cima, não tem? Só se... Oh yeah Morre aí de graça Uou, uou Vem aqui Amiguinhos Vem aqui Que belezinha que é ficar caberando, né? É defender, taticamente, uma área Cadê? Peguei o Sniper aqui Será que você é Sniper? Filha da mãe Como é que esse cara já pegou um míssel? Tinha o bagagem de trabalho Nosso espio está no ar Cai na rede ali, ó Cai na rede que é peixe Ah não, não tinha um cara ali, que droga Eu tava mirando, ele tava vendo o outro já Venha Não, não vai vir Chupa sair, seu escroto Chupa sair também, você, escroto Ah, 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 não morreu, não morreu Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, não deu Não, não, tava muito, tava muito grande essa festa aqui Fala a verdade, fala a verdade Vou jogar tudo aqui Estão todos concentrados ali Vamo ver Aproveita aí Dá uma olhada aqui, ó Vem, volta aqui, é Sem final Calma aí, tem gente aqui, tem gente aqui Não, ah Caraca, tá difícil Deixa eu jogar um care package aqui Vai, cai logo o care package Vem, cara Ah, pô Eu já tinha apertado pra atirar, pô Tivei que ter mandado a facada agora de pé O cara foi esperto Oh, 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 ele vai matar todo mundo Sai de mim, sai de mim Ah, haha, se ferrou Ah, que eu sou um diabo Isso é um diabo Ah, haha Oh, nossa Como é que tá essa bagunça aqui? Ah, tá bem Tá indo, tá indo bem Uou, 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 uou Iiii Calma aí Tá difícil aqui Eu não vou passar no meio do fogo, não sou louco E aí Beleza Vai você primeiro, você é primeiro NOOOOO NOOOOO Pá caraca Que que aconteceu ali E aí E aí Morre de graça, ela não vai morrer Ó E aí E aí E aí E aí Chupa NÃO Calma aí Que loucura, que loucura, tá frenético o bagulho aqui Frenético Cara, eu tenho que lançar essa gameplay ainda Vou ter que deixar meu PC ligado porque eu vou viajar Nossa Vou tentar programar ele pra te virar sozinho Ah, filha da mãe do meu amigo que matou o carinha ali Contei com a ajuda dele Pra vigiar o outro canto e não vigiou É É É Ah Ah Estou na massa inteira pra caramba Não Eu tinha errado ainda Feio Partiu O Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Achei que lançou uma Claymore aqui dentro Vem, 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 vem humm, querem vir por trás né, que delíquia, uou, nossa eu tô ferrado, se vier todo mundo eu tô ferrado, opa, opa, morre desgraça, morre, ah, meu amigo, meu amigo, meu amigo morreu, eu tava recarregando, demora muito pra recargar essa bosta, caraca, lerdo, ah, para, para com isso, para com isso, olha isso, cara, eu nasci ali, cara, brincadeira, só, fogo, aí atrapalha, caraca, o nosso espio está no ar, testar 71 online, o bagagem de remédio, cadê? Cadê? Tá um treco maluco aqui, tô levando daqui da casa, tá escorrendo, Ah, tem mais um, Ah, eu mandei a facada, por que você não deu? Uou, o helicóptero deles, cara, como é que a gente tá perdendo, cara, não tô entendendo não, não deve tá uma bosta, caraca, Ah, eu sou escroto, Tira essa bunda daí, Tira essa bunda daí, Ah, Ridículo esses caras, né, tá doido, Amigo, amigo, se você fosse um cara inteligente, você saberia que tava vindo gente por aqui, Cadê? Ou que nasceu gente por aqui, pelo menos, né? O bagagem de remédio está vindo, Partiu aqui, Opa! Ah, Chegou na loucura isso aqui, Ah, Você tá de brincadeira, Eu não cliquei no analógico, cara, Eu não cliquei, Eu perdi, Eu sem querer, Eu acho que eu, Pressionei um pouquinho, Tô gravando, Acho que eu pressionei um pouquinho o analógico, Foi isso, Pronto, matei você, Ah, 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 Como é que o cara chega assim por trás? Será que eu entendo? Nossa, Tão ferrado, Uh, Cachorro escuro, Boa, Tinho, Cachorro ia matar geral, Caraca, Caraca, Quem tá com esses caturros titicos? Caraca, Caturro chato, Nossa, Nossa, Cobra, Não morre nada, Não, Minha mira tá muito ruim, Olha só, Eu caí muito, cara, Caí muito, Caraca, Eu não ganhei um ponto pela kill, Droga, Cachorro, 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 Vem. Não! 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 Não é possível, cara! Já tava com dano do outro cara. Do meu amigo que tinha dado dano pra ele. Já não é possível esses caras. Eu não tento entender como é que eles não morrem. Cadê? Cadê a galera? Ficou uma granadinha lá dentro, né? É uma boa ideia. Tem uma sentinela só depois que eu vi. Caraca. Pô, uma coisa que no AW ficou muito ruim foi a sentinela, né cara? Era a maceteira nesses codes aqui. Aí ficou ruimzona. Tá. Tem uma sentinela só depois que eu vi. ... ... ... ... ... ... Tira essa bosta de Perk A setinela tá por aqui então, né Não deu Como é que o cara já entrou atirando Ah tá, ele me viu, ele me viu Pensou que ele não tivesse visto não Pode vir Pode vir, vindo Escroto, desculpa isso aí Vingança, moleque, vingança Revenge Tá complicado essa partida aqui Mas tá fluido, velho Até quando que vai, tem mais 3 minutos Então eu acho que o vídeo aguenta aí Tudo pelo beijo Pega essa Nossa Filha da égua, cara Já entrou atirando Ó, ó Ó, que louco O cara acertou um Headshot ali Foi bonito Foi bonito, digamos assim Bicho louco Cara Desculpa Uh Cara Ui Cara Caraca, já morri por esse cara duas vezes, tá louco. Não, nada de dropshot. Nada de dropshot. Um cagão arremessou a granada pra qualquer canto e eu passei na hora. Que filha da mãe, né? Caraca, eu devo estar negativo não, mas não estou muito longe não. Quem vai ser renderizar esse vídeo? Hum, já começou a apelar com esse negócio dele. Encontrou, uuuh, ia, ia, por que que eu saí? Aí é a pela. É uma pela esse, esse post-trick. Ah, amigo morreu. Caraca, barulheira, mano. Uau, uau. Ah, esse cara não leva um dano não, acertei e tiro nele. Era pra ter morrido mesmo, mas nem um pouquinho de dano esse filho da mãe levou. Uou, caraca, que bagulho louco. Pensei que ia matar todo mundo aqui. Caraca, não, 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 não. Não, 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 não. Não matei. Caraca, é brincadeira que eu não tinha matado o carinha ali perto do canto. Caraca. Uou, o que que eu matei? Uou É, fiquei mal Haha, não peguei Mas podia pegar É, é isso então pessoal Fica na paz e até o próximo vídeo Valeu